Fala galera, tô aqui de novo e como eu disse no último vídeo, estou aqui de volta agora pra colocar os meus ensinamentos da Azami em prática. Cês tão preparados? Porque eu tô com certeza. Então bora lá, taco essa vinheta e vamos jogar. Bom, tamo aqui dentro do jogo e tem algumas observações muito importantes a fazer. Primeiro, não levem em consideração esse P2 aqui, isso daqui é um delírio social, isso daqui não existe, isso daqui não deve ser levado em consideração. E também a gente tá utilizando o modo streamer aqui como uma das opções de privacidade da temporada. Isso daqui ainda não tá liberado pra todo mundo, mas pra mim eu consigo esconder aqui o meu nick, então eu tô usando o nick de Azami, é top por motivos óbvios. E dentro da partida o meu nick vai aparecer como você, ao invés desse nick aqui que eu coloquei. E o nome dos outros jogadores eu tenho a opção de ocultar ou não, então eu vou deixar desligado pra gente conseguir interagir e mostrar a Azami em prática. Então, vamos lá. E glória, finalmente conseguimos encontrar uma partida rápida no mapa favela, demorou pra encontrar uma partida aqui na defesa pra gente mostrar a Azami, mas agora vai funcionar. Tá, tamo no apartamento rosa, sem grandes dificuldades, vai ser um bombe difícil de defender, a gente tá perdendo de 2 a 0, mas tá lá a mulher, Azami, bonitinha. Como a gente remeteu bastante no primeiro vídeo, ela tem esse contato com a moda, a máscara dela não é por conta do que aconteceu no mundo aí, mas sim por conta do... De uma característica da moda japonesa, né, da cultura que eles tem lá no país deles, então ela é todo esse traço de moda, com rei quente e tudo mais, é uma parada bem legal. Pra essa primeira tentativa eu vou mostrar pra vocês como que funciona a 9X com a Jiggle e a Biriba, que é um dos kits que a galera mais vai utilizar, que é o mais convencional, por mais que a CS12 seja um canhão muito forte. Ainda assim, vamos tentar com a 9X, que eu acho que vai dar pra mostrar mais fácil pra vocês. Então, ó, dentro da rodada, como eu expliquei pra vocês, o mod streamer, ele oculta o meu nick, então eu tô aparecendo como você, mesmo com o meu nick estando a Azami é top, como vocês viram lá no menu. E o nick de todos os jogadores da partida aparecem pra mim, mas eu consigo também ocultar pelo alfabeto fonético, se for necessário. Então vamos lá, essa daqui é a barreira Kiba, né, as funais especiais do Rainbow Six Siege, que se você ficar segurando por muito tempo, ela dá essa animaçãozinha aqui, padaras pra lá de legal. Como vocês viram, eu só tenho uma barricada disponível, agora eu tenho duas, e a cada 30 segundos ela vai gerando uma nova barreira pra mim. Então, se você perder a sua barreira, não fique preocupado, pois daqui 30 segundos uma nova voltará pra você. São no total 5 barreiras, e elas funcionam dessa forma aqui, bem simples, colocou, solidificou, colocou outra, fechou uma passagem completa. Só que, claro, elas são a prova de tiro, o tiro não passa, elas são completamente a prova de bala, só que se você chegar aqui, uma, duas, três facadas, acabou, não tem mais o que fazer. Só que como a Azami, ela se diferencia dos outros operadores, ó, só deixa eu pegar esse cara aqui, que tem um safadinho aqui, dando uma acelerada aqui, tentando meter um rushzinho aqui, porque tá achando fácil demais. Vamos pegar só uma aqui, só pra vocês entenderem como que funciona a parada. Ó, ó, ele descendo, ó, penei, penei, mamastei. Não tô sentindo muita confiança, pego, fecha a porta. Pronto, fechou a porta, tem um pixelzinho fechadíssimo aqui em minha vantagem. Se eu quiser pegar deitado também eu posso pegar, inclusive essa posição aqui ela é bem forte. Vamos ver se desce mais alguém por aqui. Opa. Opa. Cara, o áudio, a gente pegou a pior situação possível, porque o áudio de favela é um pouco conturbado, que são umas paredes macias de madeira, daí você já viu como que funciona a parada, né? Mas enfim, tem cara aqui, galera. Chegou um cara por aqui. Chegou. Então vamos fechar a passagem, porque nós não estamos criando muita confiança e nós não queremos entrar em uma gunfight e acaba morrendo de besta. Então, fecharemos essa passagem. Tem uma Azami aqui nesse ponto, então vamos pegá-la. Azami não usa, ó lá, ó. Já tô até fissurado na operadora que nem parou pra pensar. Então aqui nesse caso a gente já gastou todas as kunais, já gastamos as cinco kunais. Então não tem muito mais como a gente fazer muito serviço. Mas, vamos tentar na próxima rodada. Cara, essa 9x, ela é muito forte. Que absurdo de arma. Mas eu vou tentar jogar uma rodadinha com a CS-12 também pra mostrar pra vocês. Qual que é o diferencial desse armamento? A CS-12, ela vai ser perfeita pra média e longa distância, no mapa como mansão, litoral, talvez é bem interessante você usar uma AC-12. Mas a 9x, caso você seja aquele jogador mais pra frente, que gosta de buscar uma trocação, aí é perfeito você usar uma 9x. A CS-12 aqui no meu caso, ela tá configurada com cabo vertical e laser. O laser não é muito obrigatório, mas daí vai de gosto pra gosto. Não recomendo utilizar o arame farpado, não acho que combina muito bem com o estilo de jogo que a Zami propõe. Por mais que ela seja uma âncora e você vai ser o decisivo lá nos 20, 30 segundos finais, é interessante você sempre jogar com o Biriba pra conseguir criar algumas situações de emboscada pro ataque. Então, ó, a última rodada dela foi meio conturbada, não deu pra mostrar com muita paciência, mas essa é a barreira Kiba. Inicialmente você sempre vai chegar na rodada com uma. Então, tacou aqui, vamos supor, não queria tacar aqui, foi completamente errado. Você pode pegar, deixar aqui como proteção, ou você pode destruir. Ou vocês podem esperar que o ataque faça isso. Dando três facadinhas, acabou. E como você pode ver, se eu clicar, não tem mais barreira Kiba. Agora eu tô sem gadget. Só que ali no meu canto inferior direito, se você for observar, tá 0 de 4. E agora, 1 de 3. Então, vai reduzindo o número mediante que você vai utilizando as barricadas e a cada 30 segundos ela vai gerando uma nova. Qual que é interessante disso daqui? Você pode criar um cover, como esse daqui, por exemplo, fazendo um escudo, né? Você pode criar uma barreira, já que ela é prova de bala. Se ficar aqui e o cara der um tiro, não vai mudar nada. Isso daqui vai ser uma proteção completa pra você. Você pode usar pra você fechar ralinhos de drone, que o ataque possa utilizar pra coletar intel de você e do seu time. Essa daqui é uma posição muito forte, por exemplo, pra marcar quem tá ali dentro da sala verde. Então, você pega, fechou aqui, acabou o mistério. Não tem mais aqui como o camarada coletar intel. Nem como o drone do Flores passar. Pra ele passar, ele vai ter que, obrigatoriamente, explodir o drone. Então, uma forma de você gastar os recursos do ataque. Nessa porta aqui, eu tô reparando que a galera tá empurrando demais o meu time. Então, eu vou esperar uma barreira carregar e vou fechar essa portinha aqui pra nós. Deixa eu esperar aqui mais um pouquinho. Situação complicada, situação de clutch. Conseguimos incapacitar dois. E deu certo. Viram que eu tava falando? A ACS-12, ela é uma arma muito forte. Sério. Ela tem uma alta taxa de dano. Ela é automática, o que faz ela ser uma escopeta muito interessante. Ela tem a mira 1.5, que é perfeita pra marcação a longa distância. Então, pode confiar que é uma arma que não vai te deixar na mão. É porque a gente sabe, né? A arma semi-automática no SEED, ela não é muito famosa. Hoje, velocidade é quem manda no jogo. Então, você gosta de jogar com operadores rápidos. Você gosta de armas automáticas, SMGs. Então, nem sempre vai ser sua opção predileta. Mas, se você optar em utilizar, não vai te deixar na mão. Então, vamos tentar mais uma rodadinha de 9x. Vocês viram ali que deu pra fechar o ralinho de drone. Então, não tinha como os caras coletarem intel. Aqui na casual é um pouco mais acelerado. Só que numa partida ranqueada, que é mais cadenciado. Que o pessoal drona, coleta intel. Você vai tendo tempo suficiente pra gerar as outras barreiras. E isso é muito interessante. Você tem que ficar cadenciando. Não sair tacando tudo de primeiro momento. Porque a Azami é muito decisiva no endgame. Salvar aqui. Então, vamos lá. Os counters. Como vocês viram, 3 porradinhas quebra. Então, é interessante você nunca deixar muito exposto. Então, por exemplo, vamos supor abrir um pixel nessa parede aqui. Com uma carga de demolição. Você vai lá. Pô, vamos fechar aqui. Vamos fechar o pixel do ataque. Que é pra isso que a Azami serve. É uma ideia legal. Mas isso daqui, muitas das vezes, não vai servir muito bem. Porque o camarada vai chegar aqui. 1, 2, 3. Acabou. Então, nunca utilizar a Azami muito pra frente. A ideia principal da Azami. Pô, os caras abriram esse pixel aqui. Vamos supor que isso é um paredão principal do bomb site. Você pega aqui. Coloca aqui uma barreira. Coloca um pouquinho mais pra cima, se for o caso. E você corta a linha de visão. Você se protege do paredão. Não fecha necessariamente ele. Porque se abriram uma vez, eles vão abrir de novo. Então, é desperdício você gastar suas barreiras Kiba no meio disso. Então, aqui. Abriu uma vez. Coloca linhas de visão. Coloca barreiras que quebrem essa linha de visão que o ataque vai ter. Isso daqui é muito forte com a Azami. Sério. Muito forte. Vamos tentar fazer uma play mais agressiva. Não deu muito certo aqui. Eu desrespeitei demais. Mas é exatamente isso que a gente tá falando. Se você quiser selar uma sala com a barreira Kiba. E depois fazer um rush, como eu fiz aqui com a Biriba. Você vai ter que ter uma mira um pouquinho melhor que a minha pra isso dar certo. Mas, em muitas das vezes, isso daí funciona. E como vocês viram. Nas duas soldadas que eu tive viva, eu consegui decidir pro meu time. O armamento dela e o gadget me ajudaram. E aqui no caso, agora meu time tá sozinho. Agora, não deu certo. Então, mantenha a sua Azami viva até o endgame. Que isso vai ser muito importante. Pode ter certeza. Derrota no nosso mapa, né, cara? Que tristeza. Que tristeza. A vida é dura. Pô, mensagem girada, tá? A Azami, pra quem não sabe, já tá disponível para compra por 25 mil pontos de credibilidade. Ou, se você for assinante do passe anual, você recebe ela com 14 dias de antecedência no lançamento da temporada, tá? A Azami, como vocês viram nesse vídeo, resumo que vocês têm que tirar como lição. Criatividade vai ser a base pra você jogar de Azami. Pra você fechar um pixel, pra você fechar um ralinho de drone, um teto que foi aberto, alguma alça-pão, paredão. Pode ser que a play não seja tão eficaz se você fazer uma barreira muito exposta pro ataque. Mas, novamente, a criatividade vai ser a chave-mãe pra você jogar de Azami. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, deixa um like show aí pra apoiar o canal aqui da Ubisoft Brasil. Se inscreve se você ainda não for inscrito pra continuar recebendo mais conteúdos aqui do Rainbow Six Siege, principalmente. E, por enquanto, é isso. Muito obrigado pelo convite ao Ubisoft Brasil e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima, galera.